Então, São Paulo, a gente queria saber do senhor qual o levantamento que a SIC pode nos passar em relação ao fechamento de empresas no comércio no último ano em Camacô. Boa tarde. Na verdade, nós não temos um levantamento atualizado. Nosso levantamento de empresas que estão fechando em Camacô seria até junho. Nós temos de janeiro a junho uma média de 120 empresas que fecharam. Então, se nós fizer um cálculo por mês, daria uma média de 20 empresas em Camacô que estão fechando. Então, até mês de setembro seriam 160 empresas que fecharam em Camacô. A gente se assusta com isso aí, que é um volume bem grande. E Camacô é uma cidade que tem um comércio muito pujante, que toda a região vem a Camacô para compras. Nós temos em redor de 200 mil pessoas que usam o comércio em Camacô. A gente não tem também um levantamento, porque é difícil conseguir isso com alguns órgãos em Camacô, de quantas empresas abriram nesse meio tempo. Mas a gente sabe que foram muito poucas empresas que abriram. A proporção é muito grande de empresas que fecham para empresas que abram. Quanto ao motivo desse número relativamente bem grande de empresas que fecharam nesse último ano, o senhor tem alguma ideia? Isso aí é uma conjuntura. A gente está vendo que o Brasil todo está passando por esse problema, as empresas fechando. Não é só em Camacô, é em todo o Brasil. São diversos fatores. A corrupção é uma. O governo, a falta de apoio do governo, porque o empresário hoje é um batalhador sozinho. Ele luta para manter a sua empresa e não tem apoio do governo, não tem apoio de ninguém. Isso é muito ruim para todo comerciante. A gente pode dizer que quem abre uma empresa é um herói, porque leva seis, oito meses, um ano para conseguir abrir. E se resolver fechar também é mais complicado. Então, nós temos que ter um governo que assuma, independente de qualquer um deles, os presidentes que assumam as próximas eleições, que trabalhe nesse sentido, que bote alguém que cuide das empresas, diminua o tempo de abertura das empresas. Isso é muito importante para os empresários. A burocracia é muito grande. Nós temos que aprovar algumas leis que acabem com essa burocracia. A gente pode notar que teve um aumento muito grande também de ambulantes no centro da cidade, autônomos, pessoas vendendo lanches. O senhor acha que pode ter alguma relação, de repente, pessoas desempregadas por conta desse fechamento? Também. Os ambulantes, no tempo do ex-prefeito, a gente lutou muito para tirar os ambulantes que tomavam conta da praça. E agora nós estamos notando que isso está acontecendo de novo. Quando a gente sabe que ambulantes da cidade, que estão com problemas financeiros, que vêm para vender, a gente tem até que meio passar a mão por cima. Mas nós estamos vendo muito ambulante que está vindo de fora, vender todo tipo de mercadoria. E nós estamos fazendo umas tratativas com a prefeitura, que tivemos já duas ou três reuniões. E foi criado um conselho para nós podermos aprovar o código de postura, que é que trata dos ambulantes, que trata dos vendedores, fixo ou não. Então, essa lei vai ser aprovada em seguida, essa lei do código de posturas, e que vai mexer com tudo isso aí. E a prefeitura vai ter condições e vai ter como autuar esses ambulantes e como dar licença para eles também, porque eles não podem ficar fixos. Outro problema sério que nós temos é os cachorros quentes, esses fast truques aí, que também estão tomando conta das praças, estão tomando conta dos estacionamentos. E deve entrar em vigor agora o estacionamento rotativo, que já está bem adiantado até o fim do ano. Eu acredito que essas leis, isso aí que vai acontecer, vai regularizar e vai melhorar bastante a nossa cidade. E estratégias para tentar reverter essa situação e tentar recuperar essas empresas que, como o senhor disse, o número de empresas que fecham é bem superior ao número de empresas que abrem. Então, o senhor saberia alguma estratégia para reverter esse quadro? Estratégia teria que ser por conta do governo, porque na verdade, tanto estadual como municipal e federal, nós não temos ninguém do governo que faça alguma estratégia e que consiga ajudar essa empresa. Se a empresa está com um problema financeiro, teria que ter alguém do governo, algum órgão público que fosse nessa empresa e que desse auxílio para essas empresas. Porque quando a empresa está mal, não adianta querer que o empresário faça cursos caríssimos, ou que vá num banco e os juros são difíceis de tirar, ou ele não consegue. Então, é muito complicado. As empresas, 70%, 80% das pequenas empresas que abrem, fecham no primeiro ano. Isso aí é falta de apoio do governo. Teríamos que ter alguns órgãos que cuidassem mais desse sentido. O SEBRAE é um que poderia ampliar bastante isso aí e dar um atendimento bem melhor para as empresas que estão com problema financeiro. Nós do CLIC fizemos uma enquete na nossa página do Facebook para saber a opinião dos internautas com relação ao atendimento no comércio em Camacô. O resultado dessa enquete, que teve 254 votos, foi que 66% dos internautas consideram o atendimento ao cliente no comércio ruim, enquanto 34% consideram o atendimento ao cliente bom. O que o senhor acha desse resultado? Com o atendimento global da economia hoje, das empresas, a minha empresa compra numa indústria que vende para todas as outras empresas do mesmo ramo que o meu. Qual é o diferencial que tem que ser apresentado, que a empresa tem que passar por comprador? É o atendimento, porque preço por preço, comprar hoje em São Paulo ou qualquer outra capital do Brasil, é o mesmo preço que nós vamos receber aqui. Então nós temos que ter e as empresas tem que ter esse cuidado de ter um atendimento diferenciado. Isso é muito importante e infelizmente o nosso empresário não está se atualizando e cuidando desse setor, dando curso para os funcionários, ele mesmo se atualizando, fazer, agora nós temos aqui o Empretec, que vai sair agora aqui, todo empresário devia fazer esse Empretec. E os funcionários também deveriam ter, uma vez, duas por ano, cursos de bom atendimento. Eu acho que isso aí é essencial. Então a gente agradece a entrevista, muito obrigada, São Paulo. Agora sábado é o dia do cliente, se o senhor quiser deixar um recado para os clientes do comércio de Camacuã. Nós estamos com a campanha, a CIC está com a campanha em Camacuã, compre em nossa cidade. Eu acho que é muito importante nós deixarmos o dinheiro no nosso comércio aqui, independente de ser bem atendido ou não. Eu sou muito bairrista, eu acho que a gente tem que incentivar o comércio de Camacuã. Eu peço que todos façam o possível e o impossível para deixar o dinheiro, o imposto aqui na nossa cidade.